Amigos do YouTube, e aí, tudo tranquilo? Vamos hoje descobrir qual o Boeing 747 mais antigo em operação? Vem comigo, que hoje você vai conhecer a história do quinto 747 produzido, que ainda está em atividade. Solta a vinheta e bora pro vídeo. Para mim, o 747 mais antigo em operação seria um 747-200 da Geosky. Porém, ainda existe, acredite se quiser, um Boeing 747-100 operando. Vamos conhecer a história dele. Primeiro, esse é o 747 de número 5 na linha de produção. Foi o quinto a ser produzido. A aeronave foi entregue em 18 de agosto de 1970 à TWA, matriculada como N93-101. Ela deveria, na verdade, ter sido entregue à EA, porém, acabou indo para a TWA. Na TWA, ficou até 1975, quando retornou à Boeing. Lá na Boeing, ela foi convertida de aeronave de passageiros para cargueiro. A Boeing, então, após a conversão, negociou a mesma com a Iran Air. Ressaltando, pessoal, que nessa época não existia sanções dos Estados Unidos aplicadas ao Irã. Então, o negócio foi fechado sem nenhum problema. A partir daí, de acordo com registros do site Airframes, esse 747 ficou operando entre a Iran Air e a Iran Air Force, ou seja, a Força Aérea do Irã. E foi nessa época que ele chegou a ser reconvertido de cargueiro para passageiros e, novamente, de passageiros para cargueiro. Fato é que ele ficou nesse vai e vem até 2018, quando foi para Caspian Airlines, que também é uma companhia aérea iraniana. Após chegar a Caspian, esse jumbo desapareceu. Nunca mais foi visto. Muitos acreditaram que ele teria virado sucata. Porém, em 2019, ele foi flagrado no aeroporto internacional de Terã, pronto para decolar, indicando que o vovô tinha voltado à atividade. Caso você tente localizá-lo ou no Radar Box ou no Fly Radar, isso será impossível, ok? Ele não usa dispositivos ADS-B. Existe ainda um 747-200 a serviço da Caspian. Lembrando que a Caspian é proibida de voar em diversos países, por ser considerada uma empresa que realiza transporte de cargas ilegais. Mas o que importa mesmo é que você acabou de conhecer um 747-100, o último que ainda segue em atividade e que está prestes a completar 50 anos de operação. Esse fato é novo para mim, eu confesso. Para mim, deveria ser um 747-200, que seria o 747-200 mais antigo em operação, porém, esse 747-100 ainda segue em atividade. A GE também tinha um 747-100 que ela utilizava para testes, mas se eu não me engano, ele foi recentemente aposentado, beleza? Então, galera, eu só queria avisar que a partir deste mês nós teremos vídeos todos os dias. Então, você que acompanha o canal, anota aí. Na segunda, na terça, na quinta e no sábado serão vídeos curtos como esse, de até no máximo 6 minutos. E na quarta, sexta e domingo serão aqueles vídeos mais longos, de top 10, de história de fabricantes, história de aeronaves e por aí vai, certo? Vídeos rápidos serão vídeos assim, de curiosidades que a galera gosta e que eu vou postar com mais frequência, que é possível, dá para fazer, porque são vídeos mais rápidos e fáceis e tão curiosos quanto os vídeos longos, beleza? Um forte abraço, não esqueça de deixar o seu like se você gostou, o dislike também se você não gostou. Esses parâmetros são importantes tanto para a gente quanto para o YouTube, para que ele continue te notificando. Se não é inscrito, por favor, se inscreva, ative o sininho para você ser notificado quando a gente subir na plataforma esses vídeos incríveis. Um forte abraço, excelente sábado e domingo e tchau! Tchau!